Oi pessoal! Oi gente, bom dia! Ó, estamos hoje na Cachoeira do Abade. Também tem que comprar pela internet antecipado. E tem que ser bem rapidinho porque esgota rápido por causa da quantidade de pessoas da pandemia, né? Só 200. Só 200 pessoas? Por dia. Viu? Só pode receber 200 pessoas por dia. Então vamos começar aqui. São quatro cachoeiras. E seis mirantes. Ó, Lucas, Rafa, papai, Lelê e eu. Então bora lá. Essa aqui é bem mais tranquila do que a dos dragões. Tá vendo? Ela tem mais... É, filha. Tem caminhinho assim, ó, tá vendo? De pedra e uma parte de madeira, que ele falou. Que é bem tranquila. Então bora lá. As seguemas. Segundo mirante. Na primeira, a gente só tirou foto, ó. Olha que lindo, gente. Olha lá a ponte que tem pra passar. Que perfeição! Na volta. A gente vai ter que passar lá, filha. Na volta. Olha que lindo. Olha, a ponte não ganha todo o cartão, gente. Aí a gente deixa só o... Lindo, lindo, lindo. Depois a gente vai ver uma cachoeira embaixo, tá vendo? Tem, tô vendo. Gente. Gente, gente, muito linda. Muito linda. Super tranquila, tá vendo? Toda na pedrinha. Ó, aqui é outro mirante. Agora é o mirante dos cachecarais. Olha esse. Aí vem aqui, ó. As quadrinhas. Pedindo pra não subir, né? Ó, o boné pra não voar. Uau, gente. Olha isso. Olha isso. Gente, muito lindo. Vem, filho. Meu filho, não vem, gente. Ele tem medo, gente. Olha lá. Ele tem 21 anos e eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Que maravilhoso, gente. Nossa, que lindo. E o ventinho, que delícia. Outro mirante. Ó. Vale dourado. Vale dourado esse? Uhum. Lindo. Não canta. O motorista tá de parabéns. Ele foi e voltou. E não matou ninguém. Vai começar a brincadeira. Arroz é na geladeira, Lucas? Olha, ninguém sabe. Ninguém sabe, ó. Sem região. Batata frita com macarrão. Quem bateu parra vai ser a abelha. Ponte do sossego. Vamos passar. Ó, é a turminha foi. Agora eu vou. Porque tem que ser dois por vez. Ai, gente. Desbalança. Imagina aquela outra grandona lá. Misericórdia. Gente, eu não consigo filmar e andar. Ai, meu pai. Vai que anima. Peraí, gente. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente. A gente desceu de lá, ó. Que não vai nem focar. Tá vendo? Deixa eu ver se vai de novo. Uh, lá, ó. Aquela pontezinha. Aí pra cá tem um mirante que a gente foi tirar foto. Já atravessamos isso tudo. Tô morta. Tamo indo agora num mirante maior que tem ali, ó. Mas é tranquilo. Só aqui que teve uma subidinha. Ai, isso foi tudo de boa. Vamos ver aqui. Chegamos, ó. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha o macaquinho, ó. Tá vendo a árvore se balançando? Olha, gente. Que maravilhoso. Aí, tem? Ali, olha a direção ali, ó. Não dá pra eu ver o que você... Tá vendo que tá balançando? Ah, eu tô vendo ele. Ele se escondeu um pouco agora. Olha isso. Eu acho que ele tá comendo alguma coisa. Meu Deus. Você consegue ver ele, não? Eu consigo. Agora eu falo de balançar. Lucas pulou, ó. Olha a direção. Olha a direção. Olha a direção. Olha a direção. Hoje é o cheiro de balançar. Olha a direção. Abace. Olha a direção. Tá gelado? Entra aí Fugiu? Muito gelado, gente Meu pai tá tremendo Cuidado Aí dá pra baixar onde a Rafa tá Aqui tem até um pouquinho de areia Aqui é um aquário natural Tem um peixe grande, né? Pra gente pescar Aqui Gente A gente veio lá de cima Aí agora a gente vai descer as outras escadarias aqui Tá piante? Tá piante? Tá piante? Viva aqui, c'era Chegamos em mais uma Parada Olha que linda, gente Cachoeira do Lente Tem escadinha aqui Olha isso Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que linda Estamos subindo aqui, ó A gente precisa agora atravessar aquela super ponte Gente, olha aquilo lá E olha essa escadaria cansa, hein Mas é assim, bem estruturada Tá vendo? Tá toda com esse aramezinho pra não escorregar, né? Tá bem tranquila Letícia anda direito, Letícia Olha como é que é abusada Só pode passar de dois em dois, ó Vai tá abusada Vai tá abusada, é A outra dançando ali de costas, ó E a Rafa Letícia não sabe o que é morte, né? Letícia vai sim Tá na ponte, gente Balança muito Mas olha aquilo ali, gente Que maravilhoso É lindo demais Olha lá Ui, gente Olha aí Deixa eu guardar o telefone Uhul Eu e o marido agora Balança demais, amor Balança Ui, socorro Olha que linda Já eu vou Já Quando quiser Olha que linda Chegamos na última é só cachoeira do abate e bora lá ver e ó já dá para ver lhe e olha gente essa é a última aí tem um super poção aqui cinco metros de profundidade que a gente falou tem que salvar a vida e tudo aqui nesta oi gente vou pincar o castelinho, vocês mais gostarem aqui é tudo de pedrinho aqui é tudo de pedrinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E crianças e idosos pagam MEI. Cansei. Mas valeu a pena, gente. Coisa linda, linda, linda mesmo. Vamos ver aqui. Como é que é, se ainda dá tempo, porque o rapaz falou que tinha horário, né, como tá reduzido, não fica até tarde no restaurante. Só funciona até três horas, parece. E tinha que fazer o pedido até duas e meia. Então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Então, gente, não deu mais pra comer lá no restaurante que a gente tava, da Cachoeira. É de meio-dia, às duas e trinta, tem que fazer o pedido, que ele fecha três horas da tarde. A gente chegou lá, já era duas e cinquenta e oito. Aí não rolou. Aí a gente voltou pra cidade, né, pra comer aqui no centrinho. Agora a gente tá aqui na pousada descansando um pouquinho. Ele tá aqui curtindo uma piscininha. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, ó, de deixar o like e se inscrever no canal. Beijo. Tchau.